Bom, em junho do ano passado foram suspensos os trabalhos de medição da poluição do ar aqui na Grande Vitória, provocada pelo chamado pó preto. Agora o Instituto Estadual de Meio Ambiente promete retomar as medições. Eu converso com André Carvalho, diretora-presidente do IEMA. André, boa noite. Boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no link. Obrigada. Por que essas medições foram suspensas? Bom, na verdade nós tínhamos um contrato com o laboratório desde 2013, pelas regras da administração pública da lei de licitações, nós poderíamos aditar cada ano, até o máximo de cinco anos, o laboratório nos notificou informando que não tinha interesse em prosseguir naquele contrato. Desde então nós temos feito esforços e fizemos muitos esforços, principalmente pela burocracia dessa contratação, em conseguir chegar finalmente, o contrato já está assinado, o laboratório já começa a fazer a coleta e as análises a partir deste mês de abril, com previsão de dados disponíveis em relação a abril até a primeira quinzena de maio, do mês de maio. As medições vão ser feitas mês a mês? Mês a mês. Então funciona da seguinte forma, nós temos dez estações da rede de monitoramento manual da qualidade do ar, que é exatamente essa rede que pega, essa poeira sedimentável que causa esse incômodo às pessoas, o pó preto que nós denominamos. Então nessas dez estações são colocados coletores e aí o laboratório, a cada 30 dias ele recolhe esses coletores, o material que foi depositado ali dentro passa por uma secagem, uma pesagem para saber se está dentro do parâmetro, estabelecido no decreto estadual nosso de 2013, que determina 14 gramas por metro quadrado em 30 dias. Pois é, qual a importância de retomar essa medição para a gente, para a população em geral? Bom, primeiro está previsto no decreto estadual desde 2013. Segundo, pela característica regional que nós temos aqui, principalmente na região metropolitana, Vitória principalmente também, assim como Vila Velha atinge um pouco, em relação ao complexo de tubarão, é importante que nós tenhamos essas medições. Lembrando que nós temos uma rede automática da qualidade do ar, que mede outros poluentes, são nove redes instaladas na região da Grande Vitória, essas redes continuam medindo normalmente, nós não tivemos problema. Quer dizer, não significa que a gente ficou dez meses sem nenhum tipo de monitoramento. Não, não ficamos, nós ficamos sem essa poeira sedimentável, que é um poluente, que só o Estado do Espírito Santo faz a medição do país. Que é o pó preto, né? Que é o pó preto, e claro, isso em decorrência das características que nós temos aqui mesmo, complexo, como aquele que nós temos em tubarão. E mais a rede de qualidade automática, que mede outros poluentes, como dióxido de enxofre, monóxido de carbono, partículas totais de suspensão, por exemplo, essas redes, essa rede continuou medindo, normalmente nós temos dados diários colocados no site do IEMA. Agora, Andréia, como é que o IEMA acompanha esse problema, né? Como a gente disse ali no começo do nosso link, realmente tira o sossego dos moradores? Não, sem dúvida. Causa incômodo, afeta o bem-estar das pessoas, né? Isso é regulado pela Organização Mundial de Saúde. Você é uma forma de afetar a potencialidade do dano na saúde humana, isso nós não temos ainda como afirmar, como outros poluentes que já tem, aí a literatura já indica, né? Mas assim, nós estamos trabalhando fortemente com a renovação, principalmente das licenças das empresas Vale e Arcelor, tem um grupo instituído desde janeiro, a gente tem um prazo estabelecido, esse grupo técnico do IEMA tem trabalhado 100% do tempo nessas renovações, nós temos todos os controles que foram estabelecidos por meio dessas condicionantes ambientais e outros controles difusos e fazemos semanalmente fiscalização dentro da área da empresa da Arcelor e na outra semana dentro da área da empresa da Vale. Então assim, a nossa fiscalização, ela vai muito para pegar as fontes difusas, que são fontes de pátio, as correias, a limpeza das vias também, que acaba ressuspendendo, tendo a ressuspensão dentro da própria empresa e o vento carreando isso e chegando até as nossas residências. Então nós temos trabalhado fortemente. Hoje nós tivemos uma boa reunião com alguns representantes de associações, de moradores, Ministério Público Federal e Estadual, órgão ambiental IEMA-SEAMA, nós estamos construindo também um outro ambiente de cooperação, de diálogo, de transparência das nossas ações e aí culminando num termo de compromisso ambiental preliminar com essas empresas para que elas implantem outras medidas, as melhores tecnologias também que existem no mundo e também uma auditoria ou perícia em cada fonte hoje existente naquele complexo. Nós estamos avançando. Você acredita numa solução a curto prazo para o problema do pó preto ou não? Não, solução a curto prazo seria muito temerário colocar aqui. Eu acredito que nós estamos trabalhando fortemente, isso é uma diretriz de governo, o governador Paulo Artung determinou isso, que nós tenhamos ações enérgicas, ações concretas, para que a gente de fato consiga devolver para a sociedade capixaba, principalmente da região metropolitana, uma certa paz interior de conviver com o complexo daquele, de tubarão, e de uma forma harmônica também com essa questão, desse problema que nos atinge diretamente. Então, trabalhamos para minimizar. Então, a partir do mês que vem, o morador da Grande Vitória vai poder acompanhar mês a mês como está a situação, como é que está a qualidade do ar que a gente respira. Hoje você já acompanha no site do IEM pela rede automática, então, entrar lá você já acompanha diário. A partir da primeira quinzena de maio, você já vai conseguir ver os dados de abril, porque nós precisamos esperar o período de 30 dias, coletar, levar para o laboratório, e aí sim o laboratório ter o trabalho que ele tem que fazer e disponibilizar os dados para a gente divulgar. André, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença aqui no Linde. Eu que agradeço, nós estamos à disposição. Muito obrigada, boa noite. Boa noite.